E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo vamos conferir tudo o que oferece o Yaris Hatch XS 1.5 CVT A versão intermediária do hatch compacto da Toyota Pode conferir? Esse é o Yaris Hatch na versão intermediária XS Chama atenção na frente, é um novo para-choque com essa porção central em preto fosco E a grade embaixo, tipo colmeia Na parte de baixo tem um lipezinho na cor do carro Nas laterais é também o preto fosco Aqui no centro o símbolo da Toyota Com detalhes em black piano entre ele e os faróis Que são halógenos de dupla parábola Aqui ficam os DRLs, não tem farol de neblina nessa versão As rodas são de 15 polegadas de liga no grafite Nessa versão Os retrovisores tem repetor de seta, que são na cor do carro também Nas janelas a moldura é toda em preto fosco Tem chave presencial nessa versão Aqui o botãozinho para destravar E um vinco na carroceria que vai até atrás Os freios atrás são a tambor E o que chama atenção é essa parte pintada em preto brilhante Que deixa o teto flutuante Na traseira chama atenção o formato das lanternas Que são halógenas, as luzes Tem um aerofóliozinho O para-choque Tem um desenho diferente embaixo Com dois defletores Tem câmera de ré Aqui o símbolo da Toyota no preto brilhante Que faz uma integração com o vidro Mas não tem sensor de acionamento E aqui Do lado direito A versão IARIS XS Porta-malas do IARIS não tem acionamento na chave Só no botãozinho ali Ele tem 310 litros de capacidade Para caber uma cadeira monobloco Tem que tirar as rodas E deixar o encosto Tem que levantar um pouquinho Tem um pequeno degrau ali Mas é bom que a cadeira cabe assentada no fundo Dá para colocar as rodas na frente Coloca as rodas ali E sobra realmente Pouco espaço aqui para bagagem Mais para sacolas mesmo E mochilas Porta-malas bem acabado Com luzes na lateral Ganchinhos aqui Para pendurar alguma coisa E aqui embaixo O estepe É do tipo fininho Temporário Dá para usar só 30 km por hora O acabamento aqui É um compensado Com feltrozinho aqui Bem simples O banco é bipartido E o acabamento ali É também no carpete Esse é um motor de Ares 1.5 litro 4 cilindros Rende De 110 cv Entre a 9 105 de gasolina 14,9 kgf de torque Ele tem comando duplo no cabeçote E acionamento por corrente Como não é um carro pesado Pesa 1.125 kg Tem um peso potência De 10,23 kg por cavalo E o peso torque Na casa de 75 kg Por quilograma Força metro Aqui no capô Não tem manta acústica E para segurar É na varetinha Para entrar no IAres Não tem dificuldade É um carro baixo A chave dele é presencial É uma chave comum Só tem destravamento E abertura da porta Abre a porta No botãozinho aqui Destrava A abertura da porta é boa Abre bastante Não tem proteção Na carroceria Fica na mesma altura Da cadeira Só chegar na ponta Da cadeira E passar Que não tem Mistério Tranquilo demais Espaço interno Aqui é bom Não tem volante É mais achatado É mais difícil Passar a perna De quem é muito comprido Mas depois que você passa Fica Bem acomodado Minha cabeça aqui tem Três dedos Espaço interno bom Esse é o interior do IAres Na versão XS O volante é revestido em couro Multifuncional Com detalhes em grafite Do lado direito Ficam comandos Comandos de computador de bordo Aqui embaixo Comandos de automático E do lado esquerdo Comandos de telefone E mídia Comando de voz Fica lá na mídia A chave dele é presencial Abertura e fechamento Liga aqui no botão E quando você liga Ele já mostra ali A telinha digital De 4,2 polegadas Com 16 funções Tem ali a velocidade digital Informação de hora Temperatura E o combustível maior E aqui Tem o odômetro total Sempre que você liga o carro Ele começa a contar O computador de bordo parcial E tem o trip A Trip B Tem ali consumo médio Tempo de viagem Média de quilometragem Velocidade média E autonomia E volta para a velocidade Pro lado aqui Tem dados de consumo Histórico de consumo Consumo instantâneo E economia após a partida Aqui é o histórico mensal De economia Ele calcula a economia Essa parte superior Você bota Nas configurações O peso da gasolina E o comparativo Do consumo É o consumo médio Informado pelo imetro E ele vai mostrar O tanto que você economizou Que você pisou mais leve E aqui tem um ranking De consumo Está alto Porque o carro está parado Aqui é o lane assist Assistente de manutenção Em faixa Pode deixar ele grandão Ou só no cantinho Verdinho ali Quando desliga E aqui configurações Configurações do veículo Ele vem com a mídia De 7 polegadas Com Android Auto E Apple CarPlay Com fio A mídia É um pouco simples Tem botões físicos Acabamento em black piano Em volta Aqui só Home E desligar Volume E o comando de voz Acabamento todo aqui Em black piano Na lateral No grafite E aqui tem o ar digital De uma zona Com função automática Muito bom Aqui embaixo Tem dois porta copos Um gloss porta copos Nessa posição Mas aqui tem um espaço Bem grande Até que o câmbio Não atrapalha muito não E o câmbio é do tipo CVT Com simulação De 7 velocidades Ele tem função esporte E função eco Para ligar Aqui do lado do volante Já vou chegar lá E dá para colocar No manual E trocar As marchas Na alavanca Ou na borboleta Nesse modelo Tem borboleta Tras volante Aqui tem mais um nicho Que é bom para colocar celular Uma porta 12 volts Feio de mão comum O encosto de braço Revestido em couro Não tem ajuste Ele é um pouco recuado Pessoas maiores Podem sofrer aí Para conseguir encontrar Uma posição boa Tem porta objetos Com a porta USB Da mídia Para você colocar Um adorno de alto Tem que colocar O celular ligado Nessa porta USB E o nicho É bem estreito Não cabe um celular Da forma comum Só se couber em pé Então é bem limitado Esse porta objetos Mas pelo menos Tem uma solução boa Quando você coloca O cabo aqui Dá para fechar E você O cabo passa Por um buraquinho Sem apertar Os bancos São revestidos Parcialmente Em couro As laterais Em couro No centro é tecido Tem inscrição E áreas Aqui no meio Poxa cabeça É bom A gente joga muito Para frente Atrás Tem tudo o que se espera Isofix Em couro de cabeça Para todos Cinto de segurança Para todos E O espaço interno É muito bom São 2,55 De entre-eixos Mais que a média Da categoria Então Mesmo com o banco No máximo Tem um bom espaço Aqui Para quem vai atrás E o mais legal É que o túnel É inexistente O assoalho Aqui É totalmente plano Ainda tem duas portinhas USB Para quem vai atrás Mas não tem Saída de ar-condicionado E Esse No coxo de braço É bem recuado Aqui Pode eventualmente Atrapalhar quem vai no meio Nessa versão Como em todas as versões Do Yaris São 7 airbags Além dos airbags Laterais De cortina E frontais Tem airbags de joelho Também O acabamento É no preto Na parte de cima Nas portas É plástico rígido Plástico rígido Aqui também Só é couro Macio O toque Onde encosta O cotovelo Mesmo aqui E o resto É tudo também Plástico rígido Com detalhes Em grafite Tem espelhinho Aqui Com iluminação Porta luvas Tem caimento suave Tem dois nichos Aqui na porta luva E aqui na porta Os comandos De vidros elétricos Todos são One touch De travas elétricas As travas De travar Os vidros traseiros E o retrovisor elétrico Não tem rebatimento Aqui ficam botões Para desligar O alarme O portão De sublime Tração Ligar e desligar O assistente De manutenção Em faixa Ligar a função Eco Ligar a função Esporte E aqui Para regular O assistente Final de emergência O banco Tem ajustes Manuais De altura E de regulagem Do encosto Ali para Abrir o bocal Do combustível Lá o capô E o volante Tem ajustes Somente de altura Não tem de profundidade E o retrovisor Não é fotocrônico Tchau 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 Tchau